Seu moço quer saber, eu vou contar num baião Minha história pra o senhor, seu moço preste atenção Eu vendia pirulito, arroz doce e mungunza Enquanto eu ia vender doce, meus colegas iam estudar A minha mãe, tão pobrezinha, não podia me educar E quando era de noitinha, a menina ia brincar Vixe como eu tinha inveja, de ver o Zezinho contar O professor raiou comigo, porque eu não quis estudar Hoje todos são doutor, eu continuo João Ninguém Mas quem nasce pra Pataca, nunca pode ser vintém Ver meus amigos doutor, basta pra me sentir bem Mas todos eles quando ouvem um baiãozinho que eu fiz Ficam tudo satisfeito, bate palma e pede bis E de João foi meu colega, como eu me sinto feliz Mas o negócio não é bem eu, é Mané, Pedro e Romão Que também foi meus colegas e continua no sertão Não puderam estudar e nem sabe fazer baiano Não puderam estudar e nem sabe fazer baiano Seu Malaquia preparou cinco pebas na pimenta Só o povo de Campinas Seu Malaquia convidou mais de quarenta Entre todos convidados Pra comer peba também foi Maria Benta Benta foi logo dizendo Se arder não quero não Seu Malaquia então lhe disse Pode comer sem susto, pimentão não arde não Benta começou a comer A pimenta era da brava, da noci pra arder Ela chorava, se maldizia Se eu soubesse desse pego eu não comia Ai, 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 seu Malaquia Ai, ai, você diz que não ardia Ai, ai, tá ardendo pra danar Ai, ai, tá me dando uma agonia Ai, ai, tá bom, eu sei que tá Ai, ai, mas tá fazendo uma ardeia Depois hoje arrasta a pé O forró tá vi esquentando O sanfoneiro então me disse Tem gente aí que tá dançando, só alçando Procurei pra ver quem era Pois não era a Benta que ainda estava reclamando Ai, 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 sua Malaquia Ai, ai, você diz que não ardia Ai, ai, tá ardendo pra danar Ai, ai, tá me dando uma agonia Ai, ai, tá bom, eu sei que o sanafo Ai, o sanafo não me atrapou Não me atrapa meu amor O sanafo louco, o sanafo louco O sanafo louco não me atrapa meu amor Um dia desse eu fui dançar lá em pedreiras Na rua da rolada gostei da brincadeira Se a cachanga era o tocador Mas só tocava o sanafo louco O sanafo louco, o sanafo louco O sanafo louco não me atrapa meu amor Sou sarafim, cochichava mar de ó Sou capaz de jurar, nunca vi forró mió Até fogo, fogo, garro, namo de vovô Vambora é meu, velho Pisanafo louco, o sanafo louco Pisanafo louco, o sanafo louco Pisanafo louco não me atrapa meu amor Pisanafo louco, o sanafo louco Pisanafo louco não me atrapa meu amor Eu vi menina que nem tinha 12 anos Agarrar seu pá, também sair dançando Satisfeita dizendo meu amor Ai como é gostoso Pisanafo louco, pisanafo louco Pisanafo louco, pisanafo louco Não me atrapa meu amor Mas o gozado é que as meninas que dançaram Quando chegaram em casa todas elas apanharam A mágima alvinha foi perguntar pra vovô Se é peca Pisanafo louco, pisanafo louco Pisanafo louco, pisanafo louco Não me atrapa meu amor De madrugada, Zeca Caxangá De sal, dono da casa, não precisa me pagar Mas por favor, arranje outro tocador Que eu também quero Pisanafo louco, pisanafo louco Pisanafo louco, pisanafo louco Não me atrapa meu amor Estrela miúda que alumeia Uma, alumeia, terra e mar Pra meu bem vir me buscar A mais de um mês que ela não Que ela não vem me olhar Estrela miúda que alumeia Uma, alumeia, terra e mar Pra meu bem vir me buscar A mais de um mês que ela não Que ela não vai me olhar A mais de um mês que ela não Que ela não vai me olhar Essa música tem até um negócio engraçado Um episódio gostoso Engraçado Quando Marlene gravou essa música Era um sucesso Tinha aquela polêmica Em linha, Marlene Tocava todo dia no rádio E eu ainda estava trabalhando Lá de ajudando pedreiro E a vizinha do lado Botava o disco pra tocar toda hora Aí um dia eu vim com um balde de massa E virei pro pedreiro assim Estava ouvindo essa música Estava ouvindo muito boa Gosto muito Sabe quem é o autor? Ele disse, não Ó, se faça, olha aqui Conversa, neguinho Tu tá aderrando, rapaz Bota massa, senhor Aí eu fiquei chateado Botei o balde no chão Disse, não vou mais trabalhar Ajudando pedreiro Na época foi Deixa eu ver O primeiro pagamento Essa música Vai ver bem Eu ganhava um conto de duzentos por mês Aí eu recebi O primeiro pagamento Quinze contos Aí eu comprei lá Uma roupinha melhorada E caí nas neiras, rapaz Mandar dez contos pra casa Aí, mais ou menos Um mês chegou uma carta Tá, minha velha Perguntando o que eu tava fazendo no Rio Aí eu fui explicar Não, eu sou compositor O negócio tava meio Mais ou menos, né? Foi mais ou menos na mesma época Lá eu consegui Também de parceria com Lugera Carcará Carcará Pega, mata e come Carcará Vai morrer de fome Carcará Mais coragem Do que homem Carcará Pega, mata e come Carcará Lá no sertão É um bicho Que avoa Que nem avião É um pássaro Tem o bicho Volteado Que nem gavião Carcará Quando vê roça queimada Sai voando e cantando Carcará Vai fazer sua caçada Carcará Come até cobra queimada Mas quando chega O tempo da invernada No sertão Não tem mais roça queimada Carcará Mesmo assim Não passa a fome Os borrego Que nasce na passada Carcará Pega, mata e come Carcará Vai morrer de fome Carcará Mais coragem Do que homem Carcará Pega, mata e come Carcará Pega, mata e come Carcará Vai morrer de fome Carcará Mais coragem Do que homem Carcará Pega, mata e come Carcará É matada É valentão É águia de lado Onde é só Os borrego Do que homem Não pode andar Ele puxa No índigo É matar Carcará Pega, mata e come Carcará Vai morrer de fome Carcará Mais coragem Do que homem Carcará Pega, mata e come Deu meia-noite, a lua faz o claro Eu assubo nos ar e vou brincar no vento leste Aranha até se puxando o fio da teia A ciência da abeia da aranha e a minha Muita gente desconhece Muita gente desconhece, eu lalá, viu? Muita gente desconhece Muita gente desconhece, eu lalá, pá Muita gente desconhece A lua é clara, o sol tem rastro vermelho É o maior grande espelho, onde os dois vão se mirar Rosa amarela quando o múrte aperte o cheiro O amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro É flor que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, ô lalá, viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, ô lalá, pá Todo mundo quer cheirar Deu meia-noite, a lua faz o claro Eu assubo nos ar e vou brincar no vento leste Aranha até se puxando o fio da teia A silêncio da abelha, caranha e a minha Muita gente desconhece Muita gente desconhece, eu lalá, viu? Muita gente desconhece Muita gente desconhece, eu lalá, pá Muita gente desconhece A lua é clara, o sol tem rastro vermelho É o mar, o grande espelho Onde os dois vão se mirar Rosa amarela quando o múrte aperte o cheiro O amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro É flor que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, ô lalá, viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, ô lalá, pá Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, ô lalá, pá Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, ô lalá, pá Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, ô lalá, pá Todo mundo quer cheirar, ô lalá, pá Todo mundo quer cheirar, ô lalá, pá Mané tem um viveiro Tem passarinho de toda qualidade Zabele, canário, corrupião Pipira, sabiá, tem azulão Rosinha, lá brincando Pipira, ali biliscou O dele chava, ela chorava Ai, 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 dor O que é, menina? Foi a pipira do Mané que biliscou O que é, menina? Foi a pipira de Mané que biliscou Já vi, menina da carne reimosa Já vi menina da carne reimosa Pipira do pico venenoso Deixou todo mundo em alvoroço Que a menina tá inchando Do dedo até o pé do pescoço E a menina tá inchando Do dedo até o pé do pescoço Do via disso lá no Parcabal Ninguém pode ver outro engordando Censura, ai, meu Deus, que é um horror Fica o povo comentando Mais um que a pipira biliscou E tu também tá engordando Mais uma que a pipira biliscou E tu também tá engordando Mais uma que a pipira biliscou E tu também tá engordando Mais uma que a pipira biliscou E tu também tá engordando Mais uma que a pipira biliscou E tu também Mais uma que a pipira biliscou Eu tenho 10 anos, porque é São Luís, fui lá até mais ou menos há 14 anos. Em São Luís eu vendi a laranja, esse abricol, o bruti, isso tudo eu canto nas minhas canções. Gente, que conversa é essa, senhor? Já viu o Paulo de Arara não passar fome no caminho, senhor? Opa, tem que passar, né? Aprender, né? Ah, eu tenho gravado, eu tenho quase 400. Eu comecei a gravar em 51. Agora eu tô gravando mais devagar, mas eu gravava em média 10, 15 por ano. Bom, a primeira assim mesmo, totalmente primeira, não dá pra lembrar, mas lembro bem. Uma que eu fiz, que chamou assim a atenção do pessoal, foi que, hein? Ah, essa é Mané Guariba, Mané Guariba, filho de velho, meu irmão, com dois cruzeiros, disse que ia pra festa pra arranjar rapariga. E eu fiz lá um negócio pra abrir com ele. Diz assim, Mané Macaco, Mané Guariba, dinheiro pouco, não sustenta a rapariga. Eu fiz lá um negócio pra falar da balls, mas lembre. Aí você fiz lá um negócio? Eu fiz lá dois shows lá. Aqui você faz lá dois shows lá. T Elmo diz láwiz lá? Eu fiz lá meia, antes do mesmo? E aí?